Ele tirou a vida dela, simplesmente por não aceitar um não. Mulheres apanham porque querem estudar, porque ela fez uma comida que não agradou o seu companheiro, porque a criança está chorando muito e ela não conseguiu resolver. O feminicídio é previsto no Código Penal como um crime, uma pena elevada, um crime de hondo. É um assunto que não desrespeita só essa pessoa, desrespeita a todos nós. Era um relacionamento muito recente ainda, né? Estava com cinco meses, mais ou menos, quando aconteceu. Ele fazia, pedia desculpa e fazia depois a mesma coisa. Ele não poupava de humilhar ela na nossa frente. O casamento deles durou mais de 20 anos, apesar de tudo. E aí ela foi trabalhar e ela estava machucada, bem machucada, e aí o patrão dela perguntou o que tinha acontecido. O crime aconteceu justamente no dia que ela iria mudar. Ele surtou, ele puxou da arma, ele botou o caminhoneiro com os ajudantes para ir embora, com arma em punho, e começou uma discussão com ela e puxou ela para dentro de casa e trancou o portão. E daí os vizinhos lá próximos relatam que foi aí por médio de 30, 40 minutos de discussão até ouvir os disparos. Foi quando ele tirou a vida dela. Eu imagino que ele tenha matado ela quando ela estava dormindo, porque ela já estava de pijama, ela estava com roupa de dormir, e foi encontrado muito sangue no colchão. Então, assim, muitas facadas nas costas, muitas facadas assim na parte da frente, que indica que, além dela, ela tentou entrar em luta corporal com ele, mas ela foi pega desprevenida, porque foram 40 facadas. Quando minha mãe abriu, ela já estava com a arma apontada em direção do quarto da Jéssica, né, e com a corrente e com o cadeado na mão. Quando ela ocorre, ele já deu dois tiros que pegou aqui nela no ombro e o outro bem no meio, no tórax. Aí ela já veio, foi entrar para correr para o banheiro. Aí quando ela virou as costas para correr, ele veio para o corredor e ficou lá no banheiro e já deu mais dois tiros nas costas dela. O feminicídio tem esse nome porque ele é praticado contra uma mulher em uma situação ou de violência doméstica ou quando ele assim age por razão de preconceito ou discriminação, ou menosprezo ou discriminação contra a mulher por essa condição. Alguém que, enfim, seja misógino, alguém que não trate as mulheres com respeito, com a igualdade que trata os homens e a assassina em razão desse sentimento de superioridade por parte dele de menosprezo ou de preconceito, discriminação contra a mulher. Em 2015, foi sancionada a Lei 13.104, que alterou o artigo 121 do Código Penal para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. A lei também alterou o artigo 1º da Lei 8.072, de 1990, que passou a incluir o feminicídio na categoria de crimes hediondos. O feminicídio não é um crime de ciúmes ou de amor. O feminicídio é um crime de ódio, porque ele é um crime de poder e de controle sobre a mulher. O homem mata não porque ele ama e não quer perder. Ele mata porque ele não quer se sentir ofendido na sua masculinidade pelo fato de ter sido questionado por uma mulher, pelo fato de ter sido deixado para trás em um relacionamento. Uma questão de gênero associada a uma tradição patriarcal, patrimonialista, onde o homem assume uma condição de mando, de domínio, e isso estruturalmente, historicamente, colocando a mulher numa condição subalterna, uma diminuição, um menosprezo, um desprezo a esse feminino. E acredito que essa condição cultural esteja por trás dos números graves de feminicídio no Brasil. A mudança da lei foi importante porque ela tem um efeito, digamos assim, educativo, de chamar a atenção para a grande quantidade de homicídios de mulheres em razão do fato ou em razão da condição do sexo feminino. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu o pedido de habeas corpus feito por um homem preso em flagrante e denunciado por ameaça, feminicídio e vias de fato. Após ter a prisão convertida em preventiva e o pedido de liberdade feito no Tribunal de Justiça do Paraná indeferido, o homem ingressou com habeas corpus no STJ, alegando sofrer constrangimento ilegal. A relatoria do caso ficou com o ministro Joel Ilan Paciornik, que entendeu sobre a necessidade da prisão preventiva com base em elementos concretos de periculosidade, já que o homem matou sua ex-companheira com diversos golpes de faca em plena luz do dia e na frente de outras pessoas que buscavam impedi-lo. O ato também foi premeditado em razão de ciúmes, porque a vítima se negou a reatar relacionamento conjugal. Para o relator, os fatos demonstram a necessidade de garantia da ordem pública. A lei do feminicídio acrescentou uma qualificadora ao crime de homicídio. Então, quando existe homicídio, em razão da condição do sexo feminino, nós temos um feminicídio, é um homicídio qualificado. Quando você tem uma pena de 6 a 12 anos para um homicídio simples, para o homicídio qualificado, dentre os quais o feminicídio, você vai ter uma pena variando de 12 a 30 anos. Então, você já começa como pena base, uma pena o dobro do que é um homicídio simples. A pena atribuída ao crime de feminicídio pode ser aumentada de um terço até metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 ou com deficiência e na presença de descendentes ou ascendentes da vítima. Veio na frente da minha mãe, que tem 77 anos, hoje 78, né? Tirou pequena distância mínima, né? Tirou a vida. Então, ele não pensou em nada, ele não pensou na profissão dela, ele arrancou o sonho dela e de todo mundo, né? Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo! Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Ela deixou um furo, um buraco mesmo na família, as reuniões não são mais as mesmas. Eu penso só nela assim... Ela aqui pedindo ajuda, minha mãe do lado, né? Ainda fica mais essa imagem dela lá no cemitério. Eu não consigo ter outra imagem dela alegre. Mulheres são mortas por pessoas que deveriam descuidar, deveriam conviver em situação harmônica. A maioria dos agressores, a maioria dos autores desses feminicídios são, infelizmente, os maridos, os ex-maridos, os namorados, os ex-namorados. Pode haver pessoas estranhas, eventualmente sim, mas uma grande maioria dos casos são de pessoas próximas, afetivamente, digamos, às mulheres vítimas. Alguns estudos têm indicado que alguns fatores, eles aumentam ainda mais o risco da mulher vir a sofrer um ato de violência. É aquilo que nós chamamos de fatores de risco para a situação de violência doméstica. Então, por exemplo, o fato do homem ser um usuário de álcool ou drogas e ficar mais violento quando está sob efeito de álcool ou drogas. A dependência econômica da mulher em relação ao agressor também é um fator de risco, porque isso dificulta ainda mais ela conseguir sair daquela relação violenta. Não sei se por conta de ter me afetado de maneira íntima, mas eu comecei a pesquisar mais sobre, né? E ver o tanto que os casos acabam se repetindo. São mulheres diferentes, com situações financeiras diferentes, situações psicológicas diferentes, mas a premissa é bem parecida sempre, né? Inventa uma desculpa que caiu, que se machucou, e acaba se afastando das pessoas para evitar a pergunta, para evitar constrangimento, mas independente de classe social, independente de cor, normalmente a história se repete, né? O Brasil é o quinto país do mundo que mais assassina as mulheres em contexto de violência doméstica. Então as mulheres brasileiras, infelizmente, têm mesmo razão ao terem receio de sofrerem novos atos de violência doméstica dentro de uma relação conflituosa. De janeiro a julho de 2018, a Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, registrou 27 feminicídios, 51 homicídios, 547 tentativas de feminicídio e 118 tentativas de homicídio. Os relatos de violência contra a mulher chegaram a 79.661, sendo os maiores números referentes à violência física e violência psicológica. Ainda no século XXI, homens brasileiros acreditam que isso é um direito que eles têm. Ou de lavar a sua honra, ou de exigir o respeito, exigir a obediência dessa mulher à base da força, e às vezes até atentando contra a vida dessa mulher. Infelizmente, estamos cercados por esse tipo de homens que acham que a mulher é objeto, que acham que a mulher é um pedaço de papel, que ele pode rasgar, que ele pode tirar de circulação a qualquer instante. Infelizmente, nós estamos com a nossa sociedade super lotada desse tipo de homem ainda. É necessário perceber que as sociedades organizadas, os movimentos sociais, sociedade civil, os partidos políticos, os movimentos feministas, eles têm colaborado bastante para tocar no assunto e, enfim, trazer à baila, trazer à tona. Um problema que durante muito tempo ele foi escamoteado, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. A Lei Maria da Penha, ela veio disciplinando o que seria um crime de violência doméstica ou familiar contra a mulher. Mas essa Lei Maria da Penha, ela não prevê tipos penais específicos, o crime A ou o crime B ou o crime C. O feminicídio foi a inserção dentro do Código Penal de uma qualificadora ao crime de homicídio que está de alguma maneira ligada à Lei Maria da Penha. O Poder Judiciário tem buscado progressivamente ou paulatinamente se preparar e se habilitar para enfrentar essa questão. Não só a criação de varas especializadas de violência doméstica, treinamento de juízes sobre a Lei Maria da Penha, discussão sobre a aplicação de uma prisão preventiva ou de outras medidas cautelares. Tudo isso faz parte de um crescente aperfeiçoamento funcional. O Superior Tribunal de Justiça não reconheceu o recurso ordinário em habeas corpus feito por um homem preso preventivamente, acusado de matar a ex-esposa e de tentar matar outro homem em Mato Grosso do Sul. Ele recorreu ao STJ sob a alegação de que faltava fundamentação concreta para a prisão. O relator do caso, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, afirmou que a prisão preventiva se justificava pela necessidade de garantia da ordem pública, pois ficou evidenciada a periculosidade do preso. O homem descarregou a arma, matando sua ex-esposa, recarregou o artefato e tentou matar outra pessoa mediante perseguição. O papel maior do juiz é conferir celeridade a esses processos. Aliás, o papel do juiz, e isso vem ganhando uma conotação de importância cada vez maior, é emprestar celeridade, porque a celeridade gera a sensação nas pessoas de que aquilo não vai ficar sem punição. E a punição rápida, quando for o caso, tem uma carga educativa muito grande e preventiva em relação a novos crimes. A Constituição prevê como prioritário o dever de proteção às mulheres, às crianças, aos deficientes, idosos, enfim, são grupos que a Constituição elegeu como detentores de direitos prioritários de proteção contra violência, não só violência doméstica, violência sexual. É preciso uma prioridade maior do poder executivo, da sociedade, enfim, das instituições, para que esses números comecem a regredir e possamos chegar a um ponto de civilidade do qual possamos, pelo menos, não nos envergonhar como atualmente nos envergonhamos. Deve haver uma ação educacional, formativa, desde a tenridade, para que as futuras gerações entendam isso, os crimes cometidos contra a mulher, contra algo que, enfim, não é mais aceito e que deve ser combatido de uma maneira generalizada. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o informativo de jurisprudência e o jurisprudência em teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O Tribunal da Cidadania. E nunca acreditam que a pessoa que ama, que diz que ama, vai ser capaz de agredir e de chegar a matar. No dia do julgamento eu percebi que a ferida continuou aberta. A prisão dele, os anos que ele vai passar na cadeia, nada disso alivia, não diminui a dor, não ameniza. Os filhos dela vão continuar sem mãe, mas a gente fica com a sensação de que o que tinha de ser feito foi. Foi uma encenação total dele, por parte dele, na hora do depoimento dele. Um choro sem lógica, entendeu? E falando baixo o tempo todo, de cabeça baixa. Coisa de homem falso, desses homens covardes que gostam de bater em mulher, que quando se vêem encurralados, aí eles baixam a bola. Eu quero ver se ele está com esse mesmo poder, com essa mesma força, esse mesmo machismo, se ele está agindo assim onde ele está, né? Claro que não, né? Ele agiu por ela ser mulher, ela não ter defesa, né? Evidentemente que isso precisa ser, de alguma forma, enfrentado. Nós temos julgado, enfim, situações que chegam a nós de violência doméstica, quase sempre ou em habeas corpus ou em recursos especiais, e julgamos de acordo com a legislação, né? Aplicando, muitas vezes, mantendo uma prisão preventiva ou até entendendo que ela não se faz necessária, pode haver uma outra providência. Mas estamos sensíveis a essa questão. É algo que tem sido objeto de muita reflexão por parte dos ministros. Um dos informativos de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça destacou o julgamento que trata de violência doméstica contra a mulher. De relatoria do ministro Nefe Cordeiro, a sexta turma entendeu, por unanimidade, que é possível que um crime de feminicídio também possa ter outra qualificadora. Os ministros entenderam que não caracteriza bis in idem, que é a repetição de sanção sobre o mesmo fato, o reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe e de feminicídio em casos de crime de homicídio praticado contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar. O trabalho da polícia e o trabalho da justiça que é, sem dúvida, importantíssimo e tem que ser completamente intolerante com qualquer tipo de violência. Mas nós somos a ponta final. Nós somos os atores que entram em cena quando tudo deu errado. A violência doméstica, o feminicídio, ele nunca acontece como um primeiro ato. É possível, mas é muito raro. A regra geral é que ele vem num histórico de outros atos de violência que eventualmente vão crescendo até chegar no seu ápice, que é o ato letal de ceifar a vida da mulher. Por isso, exatamente pelo fato de ter um conjunto de sinais que antecedem o evento letal, nós dizemos que o feminicídio ele é um fenômeno prevenível. Ele é prevenível porque ele dá sinais de que ele vai acontecer. É um problema que tende a ficar obscurecido, muitas vezes, pela própria atitude das mulheres que tentam, muitas vezes, manter as aparências e tentam manter, muitas vezes, a unidade familiar e manter a aparência perante outras pessoas e familiares, etc. e não levam ao conhecimento as agressões que vão ocorrendo no dia a dia. Até que, eventualmente, ocorre uma tragédia. Tudo culmina com o feminicídio. Normalmente, os homens que agridem, que abusam da mulher verbalmente, eles prometem, tem um surto e depois eles prometem que não vai acontecer, que foi num momento de raiva e tenta sempre culpabilizar. Mas foi por que você fez isso? Foi por que você estava vestida assim? Foi por conta de uma conduta sua? E a mulher acaba se sentindo culpada. É importante que as mulheres se conscientizem de que não podem tolerar nenhum tipo de violência. Não precisa ser violência física, não. Mesmo as violências morais, o que seria uma violência psíquica ou psicológica, isso pode ser objeto de uma queixa, digamos. Procurar a defensoria pública ou um advogado, ou ir diretamente à polícia para dar notícia. porque se o comportamento é observado e se há uma certa reação, e o Estado tem mecanismos de proteção da mulher para contornar essas situações, é possível evitar o desfecho mais trágico de uma violência repetida que é o feminicídio. A gente tem aquelas situações de que foram crimes de momento, mas a gente também tem situações que a gente verifica que houve um preparo. Por isso que eu digo, quando a mulher procura ajuda, é hora que a gente pede uma busca e apreensão. Em situações extremas, nós, inclusive, pedimos a prisão preventiva, porque está prevista na lei. Eu não preciso esperar que haja um descumprimento de medida protetiva para pedir uma prisão preventiva. Por exemplo, se a mulher pede a medida protetiva de urgência, é muito importante que o Poder Judiciário esteja sensibilizado para deferir essas medidas protetivas de urgências. É muito importante que haja um monitoramento das medidas protetivas de urgência. De nada adianta dar o pedaço de papel e o Estado não fiscalizar se aquela decisão está sendo realmente cumprida. A Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, são avanços consideráveis no caminhar para o combate a esse tipo de crime. Mas ainda precisamos caminhar um pouco mais, entendendo que as políticas públicas precisam ser mais elaboradas, mais bem elaboradas, tendo os cortes devidos como uma premissa para a confecção dessas políticas públicas. A Lei Maria tirou a vida de uma pessoa cheia de sonhos. A minha filha não vai voltar mais, mas eu quero que isso seja de exemplo para outras famílias, entendeu? para outras mulheres, que se elas virem ficar caladas, não pedir ajuda para a família, para pessoas próximas, para pedir para que a certeza, se não denunciar, denunciando pode ter uma chance. Agora, se não denunciar, a única certeza é a morte. A Lei Maria da Penha, a lei da Penha, a lei da Penha, a lei da Penha. A Lei do Norma, a lei da Penha. Para que a sua idone da Penha, a lei 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 da Penha. Legenda Adriana Zanotto